Olá amigos, segunda-feira, dia chuvoso, dia 21 de dezembro de 2020, estou aqui na Edgar Fakó, no Extra, estacionamento aqui, ao lado do Habibs, estamos aqui ouvindo uma ópera, 103,3 A proezita-me, la sombra-meu, la sombra-meu, la sombra-meu, muito garbo e elegância, hein? Muito garbo e elegância. O baixo Nazareno de Ángeles, em gravação de 1929, interpretou a Invocazione di Moisés, da ópera Mosè e Medito di Rostini. Aliás, Nazareno de Ángeles foi o primeiro e também o último a cantar o papel de Moisés aqui em São Paulo. Na única vez que esta ópera, belíssima por sinal, incompreensivelmente abandonada, foi estenada aqui na cidade. Isso aconteceu em 1919, no Teatro Municipal, durante a mesma temporada em que de Ángeles cantou. É isso aí galera, um abraço a todos aí. É isso aí, pegar ali um pote de sorvetinho. E vamos que vamos, irmão. Vamos que vamos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.